Uma grande dúvida, olha, muita gente tem a dúvida, será que um trabalho de peitoral, igual ela tá fazendo aqui, um crucifixo, um supino, uma flexão de braço, ou seja, exercícios que estimulam o peitoral, vai fazer o seio dela ficar maior? Ou, pra você que já tem um seio grande, de repente até um seio um pouco gordo e você quer emagrecer esse seio, será que resolve fazer exercício de peitoral? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Quero te explicar o seguinte, olha, tentei desenhar um seio aqui, então vamos usar a criatividade, isso aqui é um seio, e eu quero te falar que essa parte preta aqui, ou seja, uma parte mais interna, é a nossa musculatura. Vamos colocar aqui, ó, musculatura, tá? Agora, tem essa parte aqui, que é a parte realmente do seio, que constitui o seio, o que constitui o seio? A gordura, ou seja, o seio, ele é constituído de gordura. Basicamente é o seguinte, imagina que eu sou uma mulher com um seio aqui, e essa foi a minha tentativa de desenho, uma mulher com um seio aqui, o que tá antes é a parte muscular, e o que tá na frente, que é o seio, é a parte constituída de gordura. Então, por que eu tô te explicando isso? Porque é o seguinte, quando você faz um exercício de musculação, seja lá qual for ele, coloque em tela aí pra mim, supino, não importa se é o supino reto, se é o supino inclinado, se é uma flexão de braço, igual você tá vendo aí na tela agora, se é um crucifixo na máquina, o chamado voador peitoral, se é um crucifixo no cabo, igual eu demonstrei aqui no início do vídeo, ou até mesmo se é um crucifixo com halteres, não importa. Todo tipo de exercício pra peitoral vai estimular o quê? A sua parte muscular. Então, o que tem que ficar claro pra você? Qualquer exercício que você faça vai atuar, então, nessa parte muscular, e não vai atuar no seio. Então, o seu seio, ele não vai aumentar ou diminuir de tamanho por conta dos exercícios de peito que você faz. Só que tem um detalhe muito importante. Pra você que, de alguma forma, quer reduzir o seio, e eu já vou falar pra você que quer aumentar também, tá? Mas pra você que quer reduzir o seio, o único jeito é você emagrecer. Quando uma pessoa, uma mulher, no caso, passa por um processo de emagrecimento, ou seja, ela reduz o percentual de gordura do corpo dela, ela não vai emagrecer só na barriga, só na perna, só no rosto, ela vai emagrecer por inteiro. Claro que em diferentes proporções, mas o seio é um local onde a mulher, sim, ela reduz quando ela passa por um processo de emagrecimento. Vamos pegar, por exemplo, uma mulher obesa, né, que tá com um percentual no nível elevado. Quando ela passa do nível elevado pro nível normal e depois pro nível bom ou excelente, essa redução de percentual dela automaticamente faz com que a mama seja um pouco reduzida. Por quê? Porque a mama acumula muita gordura. Agora, vamos pensar num processo contrário. Caio, mas não é o meu caso. Eu faço exercício pra peito, ou pelo menos eu achei que fazia exercício pra peito, ia aumentar o meu seio. Na real, não. Você vai melhorar a sua parte muscular, vai deixar a sua caixa torácica mais firme, vai contribuir com a sua postura, e contribuindo com a sua postura, você pode melhorar até o aspecto do seio, né? De repente, você tem a coluna muito curvada, uma má postura, o que torna o aspecto do seio, às vezes, um pouco mais caído. Mas assim que você arruma a postura, você vai parecer estar com o peito mais empinado. Porém, o tamanho dele não vai ser alterado por conta dos exercícios que você faz. Deu pra ficar claro esse primeiro ponto? E aí você pode ficar com duas dúvidas ainda em relação a isso. A primeira dúvida que pode surgir na sua cabeça é o seguinte. Então, já que não vai alterar o formato, o tamanho do meu seio, Caio, então eu que sou mulher, eu não preciso fazer exercício pra peitoral. É isso mesmo? Eu tô liberado? Eu não preciso fazer exercício pra peito? Essa é a primeira dúvida que pode passar pela sua cabeça. A segunda dúvida é, mas e os homens? Por que que os homens fazem exercício pra peitoral? Muitos homens até ganham peitoral, ficam ali com o peitoral bem grande. Vou começar respondendo a sua primeira dúvida. O que que acontece? Você que é mulher e quer melhorar seu corpo inteiro, de maneira geral, mas tá preocupado, será que eu faço pra peito, não faço? Eu já te digo, faça sim exercício pra peitoral. Porque é o seguinte, o nosso corpo, ele não é constituído só pela musculatura do peitoral. Ele é constituído pelas costas, por membros inferiores. São vários músculos que atuam no nosso corpo. E pra que você possa ter uma boa postura, o que melhora no aspecto do peitoral, da barriga e até das costas, é você ter um equilíbrio muscular. Então, por exemplo, se você é mulher, e aí você descobriu agora que treinar peitoral não vai aumentar nem diminuir o peito. Aí você fica, ah, então eu não vou treinar. Aí você vai treinar só a parte de baixo, só as costas e não vai treinar o peitoral. Você pode gerar no longo prazo um desequilíbrio muscular, que pode influenciar na sua postura ou em até alguma lesão articular. Por exemplo, uma curiosidade, tá? Pra você desenvolver glúteo e coxas, é importante que você tenha um tronco firme. E quando eu falo um tronco firme, são todas as musculaturas que compõem o tronco. As dorsais, peitoral, os ombros e a estrutura de cor. Abdômen, lombar, transverso do abdômen. Então, todas essas musculaturas que compõem aqui o seu tronco, tem que estar fortes pra quê? Pra que você possa melhorar ainda mais o desenvolvimento dos seus glúteos e da sua coxa. Isso vai permitir que você pegue mais peso nos agachamentos, que você consiga levantar mais peso no stiff, no levantamento terra. Enfim, vai te ajudar muito com o treinamento e com a melhora postural. Resolvida a primeira dúvida? Agora, a segunda dúvida é, mas por que os homens, então, aumentam o peitoral? Coloca a foto aí pra mim, olha só. Diferentes tipos de tamanho de peito de homem, ó. Homens com peitão, homens com peitinho, homens sem peito. Por que que tem essa diferença? Basicamente é o seguinte, a estrutura do corpo masculino difere um pouco da estrutura do corpo feminino. Enquanto os homens têm uma facilidade natural, de maneira natural, claro que tem exceções, mas a maior parte dos homens tem uma caixa torácica mais expandida, maior. Tem um formato do corpo de forma natural, de um triângulo invertido. São indivíduos com ombros mais largos, caixa torácica mais expandida, peito e costas. Então, naturalmente, a musculatura dos homens já é maior. A parte muscular, lembra lá? A parte muscular dos homens já é maior do que das mulheres. E os homens não têm essa camada de gordura extra, que é o seio feminino. A mulher tem isso por uma questão característica feminina, por questões de amamentação. A mulher tem essa característica, que a mulher é mais slim, a mulher é o contrário. A mulher é um triângulo em formato tradicional. Ela geralmente é mais estreita no tronco e mais larga no quadril. Óbvio que muda às vezes de pessoa para pessoa, biotipo, mas em via de regra é isso. E aí o que acontece? Os homens têm uma facilidade, até por conta dos níveis de testosterona, só para você ter uma noção, os homens têm cerca de 17 vezes mais testosterona do que as mulheres. Então os homens têm uma capacidade de hipertrofiar maior do que as mulheres. Então eles têm mais capacidade de hipertrofia, de aumentar a massa muscular, e mais capacidade de melhorar a caixa torácica, que já é naturalmente maior. Por esse motivo você encontra homens realmente com peitorais enormes. Então tem homem com um peitoral grande, de pura massa muscular. Alguns homens engordam, óbvio, fica com aquela tetinha, né? Já viu aquela tetinha? Já viu o gordinho? O gordinho tem até uns gordinhos, geralmente na adolescência. Eu mesmo, Marco, coloca uma foto para mim aí, ó. Eu era um gordinho que tinha tetinha. Olha a tetinha. Aquele peitico, né? Aquela coisinha assim, aquela tetinha. Inclusive tem homens que desenvolvem até alguma doença por conta disso, né? Por conta de desequilíbrio hormonal, desenvolvem mamas. Mas aí já é outro papo. Mas o grande ponto é, homens desenvolvem mais massa muscular e não tem esse acúmulo de gordura na região do seio, como as mulheres. É por esse motivo e eu espero ter respondido a tua segunda dúvida. E agora, eu quero pedir para você o seguinte. Se você acompanhou até esse momento do vídeo, você vai pegar esse teu dedo aí e vai dar um like. Dá um like e comenta aqui para mim. Você que é mulher, você treina para aumentar o peitoral? Você treina para diminuir o peitoral? Comenta aqui. Manda esse vídeo para aquela sua amiga que possivelmente tem essa dúvida também. E para fechar, saiba, né? Se você quer aumentar o peitoral, caminho mais fácil. E o único caminho é você colocar silicone. Mas vai uma opinião pessoal masculina minha. Fique com o seio natural. É muito melhor. Abraço e eu te vejo no próximo vídeo.